Música As principais atividades de Três Lagoas até 1997 eram o comércio e a pecuária. Com a expansão do processo industrial, a mão de obra operária despontou como nova fonte de trabalho, exigindo formação no mercado. Para qualificar esses trabalhadores, o município conta com a parceria do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é um dos mais importantes polos de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Em uma unidade móvel, esta turma se prepara, através do curso técnico de papel e celulose, para o novo mercado de trabalho. Aqui a gente tem aulas de ensaio tecnológico a respeito da produção de papel, a inserção de químicos no papel para aumentar sua resistência, sua alvura. Toma a questão do amido, até que ponto o amido auxilia na qualidade do papel e a partir de que ponto ele se torna prejudicial na produção. Aqui a gente tem uma mini fábrica de papel, podemos dizer assim. E quando indagados sobre o futuro profissional através do curso, eles demonstram esperança de contratação. Após o termo desse curso, a gente almeja ser contratado pelo Votorantim, né? Os três lagoenses acreditam que a principal vantagem do rápido crescimento industrial é a geração de emprego. No entanto, reclamam das muitas vagas ocupadas por trabalhadores de outros estados. Uma parte é ótima, porque tinha muitas pessoas que estavam desempregadas, pai de família, as crianças passando necessidade, e onde que abriu as portas para essas pessoas que estavam necessitando. Até mesmo meu esposo hoje trabalha nessas firmas, né? E do outro lado tem o caso das pessoas que estão vindo de fora. Então aqui não temos, muitas pessoas não conseguem vaga porque estão vindo pessoas de fora, e preenchem esses lugares das pessoas daqui de Três Lagoas. Nós sempre firmamos um compromisso com a empresa de que ela terá no mínimo dois terços de mão de obra local. Esse é um aspecto que nós contemplamos. Por outro lado, todas as vezes que uma empresa chega a Três Lagoas, ela chega com incentivos do município e do estado. Dentro dos incentivos do estado, vem também uma verba do FAT, que é para a qualificação profissional desses empregados. Então aquilo que é de competência da administração tem sido feito no sentido de contemplar os trabalhadores de Três Lagoas ou da região para atuar nessas fábricas. O Ministério do Trabalho divulgou no mês de outubro o relatório do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. De janeiro a setembro de 2007, a quantidade de empregos formais registrados em Três Lagoas superou todo o saldo do estado de Mato Grosso do Sul. Eric Luiz Ferreira é três-lagoense e colhe bons frutos do setor industrial. Bom, eu fiz o curso de tecelar no Senai e tinha a oportunidade de trabalhar numa indústria teixo da cidade, sendo meu primeiro emprego. E com o passar do tempo, eu aprendi bastante coisa dentro da área teixo que eu não sabia, por ser jovem, né, ser três-lagoense também, e fui conquistando o meu espaço dentro da empresa. E hoje, nesses quase oito anos, eu consegui um cargo de liderança, sou responsável por um setor que se chama de desenvolvimento, e sou muito grato por tudo isso, pela industrialização de Três Lagoas, por ter não só eu, como várias pessoas também aprenderam, estão aprendendo também. Já Ricardo Fantin Neto, que trabalhou por quatro anos e meio em uma indústria, reclama da mão de obra barata. E nisso eu achei que ia ser uma vantagem. Só que lá dentro, a realidade é totalmente diferente. Por quê? Essas indústrias que estão vindo pra cá, elas não valorizam os funcionários. Elas valorizam, assim, financeiramente. Elas querem mão de obra barata. É, basicamente é isso. Então, eu acho essa desvantagem que tem pra você trabalhar nessas indústrias que estão vindo pra cá, que estão praticamente explorando as pessoas. Eu prefiro dizer que essa mão de obra barata, que você me diz que existe, até acredito que deve existir, ela é decorrente daquilo que nós chamamos de competitividade. É preciso que essas pessoas entrem no campo da competição, se qualifiquem melhor, se coloquem num posicionamento para que as empresas tenham necessidade de sua mão de obra. Porque seguramente eles vão ter uma melhor remuneração. Por outro ângulo, nós precisamos que eles se juntem, para que eles se organizem. Se organizem em sindicato, se organizem em uma organização que possa reivindicar valores justos para a sua mão de obra. Segundo o relatório do Caged, de janeiro a setembro deste ano, o município de Três Lagoas empregou 8,5 vezes mais em relação ao mesmo período do ano passado. A indústria, como o novo mercado de trabalho em Três Lagoas, abre portas e registra fortes avanços para outros ramos, como imobiliário, comércio, hoteleiro e alimentício. Consequentemente, são mais vagas de trabalho e renda. Está na luta, corre, corre do dia a dia Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã Trabalhador Trabalhador brasileiro Trabalhador Trabalhador brasileiro Trabalhador brasileiro E aí